De verdade meu mano ninguém acredita Que ainda está sofrendo aí por essa mina Não dá pra acreditar, cê não consegue ver Ela não se esforçava para estar com você Essa mina apenas te magoava Tá na hora de tomar vergonha nessa cara Para de chorar, de ficar olhando as fotos Ela só te destruiu, pior que um terremoto Ela apenas te pisava, nunca gostava de nada Você lá elogiando o quanto ela criticava Sempre encontrava o jeito de apontar os seus defeitos Pra você era um sonho, mas pra ela um pesadelo Vai, deixa essa vacilona no passado e sai Atrás de ser feliz, você merece mais Do que ela pôde oferecer Você é um mano incrível, só que ela não se vê As antigas conversas tá na hora de apagar E as fotos antigas você tem que deletar Tomar vergonha na cara e seguir a sua vida Cê fez tudo por ela, mas ela nunca fazia Boqueia ela em tudo que é rede social Se encontrar ela na rua, nem dê oi, nem dê tchau Aprenda uma coisa, a melhor forma é o silêncio Melhor que um tapa na cara, o que destrói É o desprezo Ela não merece nem ao menos ser lembrada Vai ver o quanto é vazia mesmo estando rodeada Por aquelas amiguinhas que faziam fofocas Vai olhar para o passado e se sentir idiota Um dia ela vai lembrar do quanto cê era incrível Vai querer correr atrás, só que vai ser impossível Porque cê vai tá bem feliz com outro alguém Vai olhar para ela e dizer Eu te avisei Pai, deixa essa vacilona no passado e sai Atrás de ser feliz, você merece mais Do que ela pôde oferecer Você é um mano incrível, só que ela não quis ver As antigas conversas tá na hora de apagar E as fotos antigas você tem que deletar Tomar vergonha na cara e seguir a sua vida Cê fez tudo por ela, mas ela nunca fazia Boqueia ela em tudo que é rede social Se encontrar ela na rua, não dê oi, nem dê tchau Aprenda uma coisa, a melhor forma é o silêncio Melhor que um tapa na cara, o que destrói É o desprezo As antigas conversas tá na hora de apagar As antigas conversas tá na hora de apagar Deletar Bloqueia ela em tudo que é rede social Se encontrar ela na rua, não dê oi, nem dê tchau Aprenda uma coisa, a melhor forma é o silêncio Melhor que um tapa na cara, o que destrói É o desprezo É o desprezo Salve salve família mano, espero que vocês tenham curtido essa música, principalmente os moleques, porque nos meus últimos vídeos o que choveu de comentários dos manos falando Nossa, ele só faz vídeo pras meninas, porque não faz pras meninas que também vacilam com os moleques, e é verdade, as meninas também vacilam, concordo com vocês e por isso que a música tá aí Tá, isso... não teve graça Mas de verdade mesmo, espero que vocês tenham curtido, eu também acho que não é só homem que vacila E meninas, desculpem, mas dessa vez o vídeo é mais pros moleques mesmo Mas se vocês quiserem também pode pegar aí as dicas do vídeo de como esquecer alguém Do que fazer pra esquecer aquela pessoa que te faz sofrer Porque é uma dica universal né, eu não sou a igreja universal, mas pelo santo rabo da cachorra sagrada família Estão ligados que eu sou fã daqueles fãs que já chegam dando voadora no like, bicuda, sarrada no like né Tem like nos vídeos, o canal não vai pra frente E eu entendo vocês porque ainda ontem eu tava entrando no canal de algumas pessoas que eu gosto E eu percebi que eu só assistia o vídeo e pulava pro próximo, pro próximo, pro próximo e não dava like E tipo, na minha vida isso não muda nada, mas na vida daquele youtuber, mano, o seu like muda demais No caso o youtuber da vez sou eu, e se você é da família mesmo, se você é fã, me ajuda, pelo amor de Deus Quem me acompanha aqui no Instagram, ó, tá ligado que o bagulho tá difícil mesmo O meu YouTube cada vez tá mais complicado de entregar vídeo O negócio tá treta, mano, tá treta, o negócio não tá fácil E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo na nossa família E clica no sininho duas vezes pra você receber todas as notificações do nosso canal Sempre que tiver vídeo novo, você sempre vai tá sabendo, quando tiver live, quando eu fizer enquete Porque agora tem esse bagulho de fazer enquete, né Você vai receber aí no seu celular, ou no da sua mãe, ou da pessoa que você usa Caso você não tenha um celular, porque a condição não tá fácil pra ninguém, não Se preparem porque eu tô vindo com vários vídeos diferentes que vocês vão pirar, mano Beijo no coração de vocês tudo, tamo junto Falou!